Andresa é aluna do quinto período do curso de Direito da PUC Minas Poços de Caldas e destaca a importância da Semana Jurídica para que os estudantes adquiram e compartilhem conhecimentos. A Semana Jurídica vem para agregar o conhecimento para nós, sempre palestrantes de alto escalão, muito conhecimento, então é um evento muito esperado para o curso de Direito, justamente por esse contexto, esse conteúdo que traz para nós. O evento oferece uma ampla programação aos alunos do curso de Direito. A 19ª Semana Jurídica, promovida pelo curso de Direito da PUC Minas Poços de Caldas, teve início nesta terça-feira e continuará até a próxima quinta-feira, 12 de setembro. A programação é durante essa semana, são quatro dias, onde serão debatidos vários temas, tais como o constitucionalismo agressivo, tecnologia, trabalho e dignidade. Amanhã nós teremos seis minicursos simultâneos com temas variados, que vai da improbidade administrativa, da rede de proteção da infância e da juventude, da salvaguarda da constituição e ativismo jurídico, do mito da ressocialização e a discussão das APACs e vários temas que são muito importantes para a reflexão de todos os alunos. A Semana Jurídica é um evento muito importante para toda a comunidade acadêmica, em especial para os discentes, considerando que nós podemos tratar assuntos que muitas vezes transbordam a sala de aula e é uma semana que pode trazer uma visão mais prática, uma visão realmente do que o mundo jurídico espera dos alunos e nós conseguimos apresentar para eles temas que normalmente não conseguimos tratar em sala de aula e ainda contamos com a presença de ilustres palestrantes que nos brindam, nos trazem muito conhecimento e muito aprendizado. Neste primeiro dia, a palestra foi proferida por Rafael Aleimelo Ferreira, coordenador do curso de Direito da PUC Minas Campos Arcos, com o tema Constitucionalismo Agressivo, Tecnologia, Trabalho e Dignidade. É muito importante para a formação do aluno ter a possibilidade de participar de um evento tão grandioso quanto esse que a PUC Minas de Postos de Caldas está organizando, pois é o momento em que ele pode colocar em prática tudo aquilo que ele aprende ao longo de cinco anos e ter contato com pessoas que estão no mercado, atuando na prática jurídica. Então, ter esse bate-papo de pertinho sempre contribui para a formação. A Semana Jurídica é um evento muito importante para nós, porque além de adquirir conhecimento, nós temos contato com algo que vem de fora. Então, por ser uma atividade extra classe, a gente consegue ter um contato com algumas informações que a gente normalmente não tem no dia a dia. E isso agrega muito no nosso conhecimento, tanto para futuros eventos, quanto para algumas provas, entre outras coisas.